Olá, olá meus caros e minhas caras, tudo bem com vocês? Eu sou o City trazendo mais um vídeo pra vocês, pessoal. E aqui de Little Nightmares. E bem galera, nesse episódio aqui nós estamos depois de ser perseguido por aquele monstro cego lá. E a gente veio parar nessa salinha aqui e agora eu não sei mais o que tem que fazer. E agora a gente vai continuar o modo história aqui, certo? Opa, tem coisa aqui embaixo? Tá gente, ó, vamos começar logo o vídeo? Então lembra de dar o like, se inscrever no canal, ativar o sininho pra não perder nenhuma notificação. Chega de enrolação e bora pro vídeo. Beleza, como nós vimos, parecia que tinha alguma coisa aqui batendo ou sei lá o que. Vamos tentar arrancar isso daqui, ó. E aí, ó, como é que a gente faz agora? Eu não entendi. Ah, foi. Legal, maravilha. Tá, e agora? Será que tem coisa aqui? Ah, é verdade, tem como ativar a lanterna, né mano? É pra gente pular isso daqui? Eu não consigo pular. Ah, tá. Beleza. Ah, o bicho aqui, ó. Ah lá, o filho da mãe. Que droga. Opa, peraí, deixa eu ver se tem coisa aqui em cima. Ah, não. A gente vai ter que subir aqui em cima, né? Ah, é uma escada isso daqui. Mas é que eu não consigo abrir, mano. Ah, não. Não preciso abrir. Calma aí. Deixa eu ficar agachado, obviamente. Eu tenho que tomar cuidado com esse bicho aí, mano. Pra onde nós tem que... Meu Deus, não cai. Meu Deus, não cai. Acho que a gente vai ter que subir essas gavetas aqui, mano. Vim aqui, ó. Macaco. Joga. Aí ele vai lá. Calma. Agora corre. Agarra, tia. Pelo amor de Deus. Meu Deus. Vai, 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 vai. Eu não acredito. Não, 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 não. Foi, foi, foi. Tá tranquilo, eu acho. Meu Deus. Olha isso. Não desce pra empurrar na cabeça dele. Nossa, ele vai... Ele abriu uma porta ali. Tá, tudo bem. Nossa, conseguimos sair daqui. Pelo amor de Deus. Eu não... Nossa. E o bicho me pega ali, mas tudo bem. Ai, vamos cair. Aonde que tem que ir? Ah, é. Só, simplesmente, é só a gente botando e... Meu Deus. Meu Deus do céu. Calma, agacha, tia. Pelo amor de Deus. É um relógio. Ah, tem uns relógios pendurados ali. Opa, opa, calma. Pum, tia esgrilo. Chamei atenção. Agora corre. Meu Deus. Mano. Ai, eu vou ter que pegar um sapato pra tacar lá. É agora. Taca, tia. Boa. Tacou bem. Calma, ele vai apertar o botão? Aí. Meu Deus. Corre. Corre, corre. Não, mentira que ele tá correndo mais rápido que eu. Meu Deus, foi. Ai, nossa. Graças a Deus, foi aqui. Tá, tô preso aqui no bagulho. Subir nisso daqui. Dá pra abrir essa porta? Não dá. Ela não consegue puxar. Opa, opa. Ah, a gente vai ter que fazer um parkour, né? A gente vai ter que fazer um parkour, acho que entre esses livros aí. Pra garantir, eu vou subir até o final, né? Porque eu não sei. Pô, dá pra botar fogo nessa vela aí, não? Foi, melhorou. Ai. Nossa. Não sei se como corre. Pula. Ai, tia. Pula, pelo amor de Deus. Pulou. Agarrou. Nice. Só a gente continuar aqui, meu amigo. Onde que a gente tá, cara? Calma. Esse cara aí, mano, ele gosta de perseguir a gente. Não é possível. O jeito é a gente... Tomar cuidado aqui. Pelo jeito, a gente vai precisar de uma alavanca aqui. Com alguma coisa com triângulo. Só tomar cuidado. O cara é cego, sem querer ofender nada. Eu posso ativar uma lanterna, se caso eu precisar. Não, mas dá pra eu subir e escalar aqui, mano. Tá, aqui eu acho que é safe. O que que eu vou fazer, mano? Ó, eu vou vir aqui. Vou vir aqui. Não tem como a gente ir pra lá, né? Eu não quero... Não quero me matar ou alguma coisa. Não sei se isso daqui é safe que eu faço, né? Imagina se é safe. Meu Deus. Me pegou. Não. Tá, calma aí. Eu não sei o que tá acontecendo, mas eu vou começar a tacar tudo aí nesse bicho aí, mano. Tentar atrasar ele no máximo. Ah, isso daqui é que eu preciso? Não, não é esse vaso que eu queria. Tô tacando isso daí. Eu só queria saber onde é que tá... Ih, é que negócio do triângulo. Acho que não é agora. Vai, 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 vai. Meu Deus. Foi. Tá aqui. Conseguimos. Mas e agora? Como que a gente sai daqui? Mano, o que acontece se eu fizer isso daqui? Apertar o botão? Meu Deus. Ele vai vir aqui? Vai. Aí a gente dá um olé nele. Vai. Agora a gente corre. Agora a gente corre mais do que tudo. Tia, não sei se ela cansa. Ela não cansa, né? Que bela distração. Agora a gente consegue. Vai, 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 vai. Bota. Botou. Maravilha. Agora a gente roda. Meu Deus. Meu Deus. Vai que dá tempo. Ele... Vem. Vem pra mim, vem pra mim, vem pra mim. Nossa, consegui. Calma. Fiz o que o bagulho vai pra lá. Ai, meu Deus do céu. Quase, mano. Caraca, foi quase, mano. Nossa, meu... Meu coração parou, mano. Caraca, mano. Isso daqui, tipo, não é em primeira pessoa, mas dá um susto de engramento, cara. Deixa eu ver. Isso. Ó, como tem aquele vapor, eu vou empurrar por aqui. Vamos ver se a gente consegue pegar, sei lá, algum impulso, mano. Não sei se a gente vai conseguir pegar impulso, porque eu não quero me expor nesse ar aí, sei lá, morrer ou alguma coisa. Não, mano, não vou... Eu ia fazer uma burrada, mas agora eu percebi que ia dar pra fazer isso daqui, né? Aí a gente vem, empurra isso daqui até o final. Não, 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 não. Tá, então a gente vai ter que ser rápido. Tá, parou. Aí a gente vem, sobe, e se joga. Nossa. De andar, eu não sei se encaixou em alguma coisa, mas pula, e isso, agora ativa. Obrigado, jogo. Você já faz abrir a porta de um buraco. Pronto, agora eu fiquei mais esperto daqui. Vamos continuar, mano, eu vou correr, porque o bicho vai cair aqui, você vai ver. Você vai ver o vídeo? Aquele bicho vai aparecer. Ó. Tá, não apareceu, graças a Deus. Agora ele aparece, a mãozona dele vai aparecer aqui. Mano, eu vou ter que esperar tudo dele, né? Vou até acender um pouquinho aqui, mano. Falei, eu falei, mano, eu vou ficar de olho em rachaduras, essas coisas, ó. Ah, foi o rato fia da mãe que... Nossa, que desgraçado, aquele rato fez barulho, Mano, e agora? É ele. Corre, corre, corre muito, corre muito. Putz. Calma, eu vou ficar aqui no alto, no alto ele não pega, né? Vou ficar aqui agachadinho. Ele não pega no alto. Ele ia pegar no alto. Meu Deus. Cara, eu não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu vou ter algum jeito de puxar alguma coisa pra esse meio aqui. Ó, eu tive uma ideia, ó. Quer ver? as mãos tem que... Não pode me pegar. Foi, foi, foi. Agora empurra, empurra, foi. Tem que quebrar essa gaiola no meio, porque acho que as mãos... Ele vai cortar as mãos dele. Se prepara então pro sangramento aí, mano. Vai sangrar as coisas aqui. Droga. Peguei a prática, peguei a prática. Peguei a mãe aqui, calma aí. Que eu já entendi, ó. Ele vai... Aquela mão ali, ó. E pula. Agora puxa o outro, puxa o outro, puxa o outro. Falei, valei. Chupa. Perdeu as mãos, seu otário. Olha ela ainda, tá viva. Putz grila aí. Caraca, ainda tá viva, mano. Que nojo. E aí, como é que tá o bicho aí agora, mano? Agora sim, mano. Acho que agora derrotei o bicho. Esse bicho agora não vai pegar mais ninguém, né? Literalmente. Os olhos agora não tem meus braços. Agora não tem mais como. Eita. Eita, eita. Que isso, que isso? Deixa eu pegar, deixa eu pegar. Acho que dá tempo de a gente pegar. Ó, pulou aqui. Pulou. Meu Deus. Acho que eu fiz merda. Eu acho que não era pra eu ter feito isso. Putz. Ô, ô, tem coisa lá. O que é aquilo? Putz, é o novo boss, né? É, fogo. Nossa, mano. Não sei se a gente vai pro novo boss ou não, mas eu vou deixar o vídeo por aqui, porque senão fica muito longo. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo, mano. Conseguimos derrotar aí o homem cego aí, mano. Espero que vocês tenham gostado. Eita, que que é isso? Ok, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Lembra de dar o like se não me canote o assininho pra não perder nenhuma notificação. Nos vemos em um outro vídeo. Valeu e fui!